Boa noite a todos, é uma satisfação cumprimentar a todos vocês, desejo saudar de forma carinhosa e amiga a nossa anfitriã e a razão deste encontro, desta confraternização, deste momento, que é a nossa companheira Rose, que está deixando um cargo de secretária municipal para iniciar uma campanha eleitoral e com certeza dentro de alguns meses nós não vamos mais saudá-la como secretária não apenas pelo nome Rose, mas vamos saudá-la como deputada estadual Rose. Quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara e com certeza, pelo menos dizem, eu acredito no que dizem, que vai para Brasília, vai sair da Câmara de Vereadores para a Câmara dos Deputados, é isso mesmo? Vamos deputados tribunais na próxima eleição. E também, de forma especial, este recinto hoje acolhe o futuro governador de Santa Catarina, doutor Eduardo Moreira. Cumprimentar o Tiago, cumprimentar a todos vocês. Quando a Rose ligou lá para casa e falou para a Eliane nos convidando para este evento, nós fomos muito satisfeitos, muito felizes, porque a gente já conhece a Rose há algum tempo, inclusive desde o tempo de São José, e que teve um convívio quando ele estava no governo, quando a Eliane era a primeira-dama, e nós tivemos já um convívio extremamente profícuo, além de uma amizade pessoal, um trabalho em conjunto, o governo do estado, a prefeitura naquele momento. E depois, as coisas vão andando, a história vai passando, e nós vimos a vida deles para Florianópolis, e as grandes vitórias que alcançaram aqui na nossa capital. E depois, com certeza, o trabalho da Rose, à frente da prefeitura, da secretaria, que eu tive a oportunidade de testemunhar, Eduardo, porque na campanha do prefeito Dário, na última da reeleição, que eu andei em vários locais e acompanhei vários eventos, era impressionante, evidente que o nosso prefeito tem muito prestígio, mas em determinados locais, onde havia aquele trabalho social forte da prefeitura, onde havia os programas, era uma revolução, era uma enxurrada, muito mais pela Rose do que pelo Dário, naquele momento da campanha, e naquele instante, naquele lugar. E é verdade, eu fiz isso, que meus próprios homens, porque não são nada de demagogia, nem qualquer coisa que fosse exploração das pessoas, ou um interesse político exclusivo, mas a certeza de um trabalho em comunidades da nossa ilha, que é maravilhosa, que tem bairros que são extremamente ricos, mas tem comunidades e populações que necessitam, sem sombra de dúvida, de um trabalho da prefeitura municipal e dos vários governos. E vejam que a sequência, a legislação eleitoral, impõe algumas regras que nós devemos obedecer. Eu ainda há pouco vi na televisão, autoridades federais, a ministra Dilma e outros ministros, saindo do governo para disputar a eleição. Hoje, vários membros do governo do Estado também saíram, porque tem que disputar a eleição. Eu próprio, na segunda-feira, deixei a empresa que dirigia, e hoje estava na Secretaria da Fazenda, Eduardo, sou funcionário da Secretaria da Fazenda, pedindo também o meu afastamento do cargo de fiscal, conforme dispõe a legislação. E, nesta noite, também a nossa secretária, conforme dispõe a lei, vai sair da prefeitura para disputar a eleição. É a regra do jogo. E eu acho que é uma regra correta. É a regra do jogo. E para começar uma caminhada, que é uma caminhada, e eu vou falar com vocês, não vou me alongar, não, mas eu sou do PMDB, fundador do PMDB, conheço o PMDB com detalhes, né, nós já convivemos tanto nessas andanças. E uma coisa que eu disse outro dia no evento do PMDB Mulher, que foi feito aqui em São José, que é uma verdade, viu, Eduardo? O nosso partido é democrático, o nosso partido é aberto, o nosso partido tem uma história belíssima, abre para todos a participação, mas a presença feminina dentro do PMDB ainda deixa muito a desejar. Hoje nós temos só uma deputada, só uma, e o partido tem uma bela histórica. Por isso, quando nós estamos com essas novas oportunidades, que eu vejo a companheira Rosa, que significa a renovação, também pela juventude, pelo seu carisma, pela sua dedicação, a perspectiva concreta de nós ampliarmos os espaços femininos e termos, em vez de deputadas, deputadas do PMDB na Assembleia Legislativa. Isso é muito importante, essa ampliação desse espaço, que agora se vem conquistando pelo seu trabalho, pela sua luta, pela forma como é recebida nas comunidades, pelo seu carisma, né, e de forma objetiva, muito, vamos ser transparentes, né, ela foi esposa do Dario, e claro que isso foi importante, mas ela tem o seu grande brilho próprio, independente do ex-esposo, do esposo do companheiro, da companheira. Isso é muito bacana. Porque hoje ela ganhou a sua luz, né, se projeta por conta própria. Não que eu acho que seja demédio alguém se projetar pelo esposo ou pela esposa, mas verdadeiramente, se num primeiro momento foi por uma circunstância conjugal, hoje a Rose é candidata de nós todos, de si próprios, da sua luta, do seu trabalho e do seu carisma. Essa é a verdade da candidatura da Rose. Então, eu queria deixar aqui, Rose, meus votos de sucesso. Como PMDB, eu fico feliz quando nós vivemos um momento como esse e vendo a sua candidatura sendo lançada, um trabalho iniciado. sei, né, da forma como essa candidatura vai ganhar consistente em Florianópolis, em São José, na Palhoça, em Santo Amaro, em Iguaçu, nesses municípios todos e em outras partes do Estado, mas principalmente aqui na grande Florianópolis, onde nós somos quase uma cidade só, né. Porque somos tão interligados, tão entrelaçados hoje em dia que é até difícil a gente dizer. A maioria das pessoas, inclusive, não sabem onde começa o município e onde tem o outro. E a grande maioria das pessoas hoje vivem num lugar, trabalha no outro, estuda no outro, tem amigos e parentes num outro município. É uma grande, é uma grande metrópola que se aglomera aqui em torno desse pedaço que é a ilha de Santa Catarina onde está a cidade de Florianópolis. Por isso, com todo carinho, o nome dele é, minha esposa que está ali, eu quero te desejar sucesso. É uma luta, é uma, na verdade, é uma passada. A campanha tem, assim, momentos exclusivos, tem alguns momentos que a gente fica meio angustiado, né, às vezes uma coisa do estômago, né, tem vezes que a gente estava contando com a ajuda de alguém e aquela pessoa nos vira as costas, isso às vezes acontece, em compensação, às vezes a gente não estava esperando determinadas pessoas o apoio, essas pessoas apoiam e a gente vai vivendo nessas coisas até a agonia do momento do dia da eleição. Que antigamente era bem mais sofrido que esse contado apóstolo, papelzinho, hum, que nem foi, na prévia, 1, 2, 3, 4, 5, é que não é? Hoje não, hoje aperta um botão e sai aqui, hoje já sai o candidato de eleito, então, o susto é instantâneo, ele não é um susto demorado, é um susto instantâneo. Então, hoje é uma trajetória, são seis meses que são, também ao final, gratificantes. E eu desejo, do fundo do coração, e concluo minhas palavras, que daqui a seis meses, lá no 3 de outubro, na noite do 3 de outubro, mais ou menos por esse horário, né, com alegria, você, sua família, e os amigos, nós partidários, possamos estar celebrando a eleição da nossa deputada estadual, Rosa, para trabalhar na Assembleia Legislativa, ajudar os governadores raros, procurando um estado melhor, a nossa Secretaria cada vez mais igual, e com certeza, vai ser gabinete, onde estarão visitando e busca sempre do seu trabalho, homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, pessoas que conheceram e conhecem o trabalho da Rosa, e que hoje, tem uma vida melhor, tem mais qualidade, vive com mais dignidade, porque nós tivemos essa Secretaria Municipal na área social, que fez escola, que brilha, e que é referência de Santa Catarina. Muito obrigado. E a próxima palavra agora, então, ao nosso presidente, ao governo do Estado de Santa Catarina.